Alôzão, seu Carlos, o fazendeiro da Carnaúba, o forrozeiro do forró Bora, Gonzaga, um dos teclados, ao vivo Bora, GKCDs, GKCDs Eu não posso aceitar suas mentiras Em dizer que o seu sorriso tá igual Você vive o tempo todo me evitando E tá dizendo que eu não te procuro mais Palavra de amor Obrigadas ao vento Palavra de amor Palavra sem sentimento Palavra de amor Jogadas ao vento Palavra de amor Que só apagam com o tempo Palavra de amor Me tira essa dor Que eu tenho aqui dentro Palavra de amor Me tira essa dor Que eu tenho aqui dentro Simbora Ó, Piseiro Romântico aí, ó Gonzaga dos teclados do Piseiro Romântico GKCDs Eu não posso aceitar suas mentiras Em dizer que o seu sorriso tá igual Você vive o tempo todo me evitando E tá dizendo que eu não te procuro mais Palavra de amor Palavra de amor Jogadas ao vento Palavra de amor Palavra de amor Palavra de amor Palavra de amor Jogadas ao vento Palavra de amor Que só apagam com o tempo Palavra de amor Palavra de amor Me tira essa dor Que eu tenho aqui dentro Palavra de amor Me tira essa dor Que eu tenho aqui dentro Palavra de amor 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 Alôzão, seu Carlos O fazendeiro da Carnaúba O forrozeiro do forró Eita Que forrozão Gonzaga Nos teclados ao vivo Alôzão, Lorre Bora Lorre Olhar naquele quarto de motel Olhar naquela cama que começou Olhar que eu te levei Olhar que eu vou me aceitar te chamar de amor Olhar naquele quarto de motel Olhar naquela cama que começou Olhar que eu te levei Olhar que eu vou me aceitar te chamar de amor Era pra ser apenas um encontro, uma aventura, uma curiosidade Só que lá naquela cama, mudou de figura, virou realidade O amor estava escondido, estourou de vez a nossa paixão Foi no quarto de motel, que balançou de vez a nossa paixão Foi no quarto de motel, que tudo começou, eu te chamei de amor Foi lá naquele quarto de motel, foi lá naquela cama que começou Foi lá que eu te levei, foi lá que comecei a te chamar de amor Foi lá naquele quarto de motel, foi lá naquela cama que começou Foi lá que eu te levei, foi lá que comecei a te chamar de amor Barbeira da Organização Batista e Candezinho Foi lá naquele quarto de motel, foi lá naquela cama que começou Foi lá que eu te levei, foi lá que eu comecei a te chamar de amor Foi lá naquele quarto de motel, foi lá naquela cama que começou Foi lá que eu te levei, foi lá que eu comecei a te chamar de amor Era pra ser apenas um encontro, uma aventura, uma curiosidade Só que lá naquela cama, mudou de figura, virou realidade O amor estava escondido, estourou de vez a nossa paixão Foi no quarto de motel, que balançou de vez a nossa paixão Foi no quarto de motel, que tudo começou, eu te chamei de amor Foi lá naquele quarto de motel, foi lá naquela cama que começou Foi lá que eu te levei, foi lá que eu comecei a te chamar de amor Amor Foi lá naquele quarto de motel, foi lá naquela cama que começou Foi lá que eu te levei, foi lá que eu comecei a te chamar de amor Foi lá naquele quarto de motel, foi lá naquela cama que começou Foi lá que eu te levei, foi lá que eu comecei a te chamar de amor Foi lá naquele quarto de motel, foi lá naquela cama que começou Foi lá que eu te levei, foi lá que comecei a te chamar de amor Alôzão, seu Carlos, o fazendeiro da Carnaúba, o forrozeiro do forró Dá-lhe, Gonzaga, um dos teclados ao vivo, se bora que é sucesso Alôzão, Chico Hélio, bora Chico Hélio, o papito Outre briguei com uma sogueira lá em frente de casa, porque ela não vende carne mijada Com essa crise do real só quer vender, picanha só que tá nem de primeira, tá valendo a grana Vigilância sanitária diz pra não comer, se for falta de higiene pode me prender Se eu gosto do negócio, o que é que eu vou fazer? Se você tem esse negócio eu vou pegar você Se chegar perto de mim eu topo uma parada, eu preparo meu espreito, preparo a brasa É só sentir o cheiro de carne mijada Quero carne mijada, eu gosto de carne mijada Eu quero carne mijada, menina, eu vou pegar você Eu quero carne mijada, menina, eu vou pegar você Outre briguei com uma sogueira lá em frente de casa, porque ela não vende carne mijada Com essa crise do real só quer vender, picanha só que tá nem de primeira, tá valendo a grana Vigilância sanitária diz pra não comer, se for falta de higiene pode me prender Se eu gosto do negócio, o que é que eu vou fazer? Se você tem esse negócio eu vou pegar você Se chegar perto de mim eu topo uma parada, eu preparo meu espreito, preparo a brasa É só sentir o cheiro de carne mijada Eu quero carne mijada, eu gosto de carne mijada Eu quero carne mijada, menina, eu vou pegar você Eu quero carne mijada, eu gosto de carne mijada Eu quero carne mijada, morena, eu vou pegar você Eu quero carne mijada, menina, eu vou pegar você Eu quero carne mijada, eu gosto de carne mijada Eu quero carne mijada, morena, eu vou pegar você Bora Badu, 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 essa música é tua cara Eu quero carne mijada, eu gosto de carne mijada Eu quero carne mijada, menina, eu vou pegar você Eu quero carne mijada, menina, eu vou pegar você Eu quero carne mijada, eu gosto de carne mijada Eu quero carne mijada morena, eu vou pegar você Chama que é sucesso, chama que é gozalão dos teclados ao vivo Seu Carlos, o fazendeiro da Carnaúba, o forrozeiro do forró Alôzão aí, DJ Chagas, filho Alôzão aí para o Luciano, do pai mercearia Raposa Alôzão, Mohane Vou zagar nos teclados ao vivo aí, ó Eu quero ver você gemer Eu quero ver você chorar Eu quero ver você sentir No prazer que eu vou te dar Moreninha linda, linda Eu vou te dar meu coração Fazer amor a noite inteira Não vou deixar você na mão Eu quero ver você gemer Eu quero ver você chorar Eu quero ver você sentir No prazer que eu vou te dar Moreninha linda, linda Eu vou te dar meu coração Fazer amor a noite inteira Não vou deixar você na mão Morena dos olhos verdes Morena, vou te beijar Fazer amor contigo Com você quero ficar Morena dos olhos verdes Morena, vou te beijar Vou fazer amor contigo Com você quero ficar Eu quero ver você gemer Eu quero ver você chorar Eu quero ver você sentir Fazer amor a noite inteira Vou fazer amor a noite inteira Não vou deixar você na mão Morena dos olhos verdes Morena, vou te beijar Vou fazer amor contigo Com você quero ficar Oh, morena dos olhos verdes Morena, vou te beijar Vou fazer amor contigo Com você quero ficar Oh, morena dos olhos verdes Morena, vou te beijar Vou fazer amor contigo Com você quero ficar Oh, morena dos olhos verdes Morena, vou te beijar Morena dos olhos verdes Vou fazer amor contigo Com você quero ficar Ó, morena dos olhos verdes Morena, vou te beijar Vou fazer amor contigo Com você quero ficar Ô morena dos olhos verdes, morena vou te beijar Vou fazendo amor contigo, com você quero ficar Ô morena dos olhos verdes, morena vou te beijar Vou fazendo amor contigo, com você quero ficar Ô morena dos olhos verdes, morena vou te beijar Vou fazer namor contigo, com você quero ficar Ô bórena dos olhos meios, ô bórena quero Vou fazer namor contigo, com você quero ficar Rocha! Chama, chama no piseiro Chama que é gozarão dos teclados ao vivo Bora DJ Chagas, filho! Alôzão, seu Carlos, o fazendeiro da carnaúba, o forrozeiro do forró Chama, gozarão dos teclados ao vivo Alôzão, seu Carlos, o fazendeiro da carnaúba, o forrozeiro do forró Volta Gavião, vem pra cá pro teu ranchinho Volta Gavião, vem trazer meu amorzinho Volta Gavião, vem pra cá pro teu ranchinho Volta Gavião, vem trazer meu amorzinho Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te quero tanto Mas você não vem Enxugar meu pranto Ai que saudade tenho Ai que saudade tenho Ai que saudade tenho De você meu bem Volta pros meus braços Volta aqui pro seu neném Volta Gavião, vem pra cá pro teu ranchinho Volta Gavião, vem trazer meu amorzinho Volta Gavião, volta Gavião Volta Gavião, vem pra cá pro teu ranchinho Volta Gavião, vem trazer meu amorzinho Volta Gavião, vem pra cá pro teu ranchinho Volta Gavião, vem trazer meu amorzinho Eu te amo tanto Eu te quero tanto Mas você não vem Enxugar meu pranto Ai que saudade tenho Ai que saudade tenho De você meu bem Volta pros meus braços Volta aqui pro seu neném Volta Gavião, vem pra cá pro teu ranchinho Volta Gavião, vem trazer meu amorzinho Volta Gavião, vem pra cá pro teu ranchinho Volta Gavião, vem trazer meu amorzinho Volta Gavião, vem pra cá pro teu ranchinho Volta Gavião, vem pra cá pro teu ranchinho Volta Gavião, vem pra cá pro teu ranchinho Volta Gavião, vem trazer meu amorzinho Eu te amo tanto, eu te quero tanto, só você não vem enxugar meu pranto Ai que saudade tenho de você meu bem, volta pros meus braços, volta aqui pro seu neném Volta gavião, vem pra cá pro teu ranchinho, volta gavião, vem trazer meu amorzinho Volta gavião, vem pra cá pro teu ranchinho, volta gavião, vem trazer meu amorzinho Eita que consagão dos teclados ao vivo, chama na pegada, chama no piseiro Seu Carlos, o fazendeiro da Carnaúba, o forrozeiro do forró Eita que consagão dos teclados, meu nome de Aguiar Master CDs Bota pra dançar, vai Joga na pegada do forró, bora Chama, chama no piseiro Conheço uma menina que completa 15 anos, ela me diz que bota a rimar Conheço uma menina que completa 15 anos, ela me diz que bota a rimar Bota, bota, bota a rimar Eu já falei que eu não vou botar Bota, bota, bota a rimar Eu já falei que eu não vou botar Ela me pede pra botar no buraquinho No buraquinho, eu não vou botar Ela me pede pra botar no buraquinho No buraquinho, eu não vou botar Bota, bota, bota a rimar Eu já falei que eu não vou botar Bota, bota, bota a rimar Eu já falei que eu não vou botar Ela me pede pra botar no buraquinho, daquela agulha de costurar Bota, bota, bota a rimar, eu já falei que eu não vou botar Bota, bota, bota a rimar, eu já falei que eu não vou botar É na pegata o gozarão dos tecados ao vivo Simbora, chama, chama Chamanca, sucesso! Aguiar Master Celes Conheço uma menina que completou 15 anos, ela me diz que bota a rimar Bota, 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 bota a rimar Ela me pede pra botar no buraquinho, daquela agulha de costurar Ela me pede pra botar no buraquinho, no buraquinho, eu não vou botar Bota, bota, bota a rimar, eu já falei que eu não vou botar Bota, bota, bota a rimar, eu já falei que eu não vou botar Eu disse bota, bota, bota a rimar, eu já falei que eu não vou botar Bota, bota, bota a rimar, eu já falei que eu não vou botar Chama Gonzaga nos teclados ao vivo Alôzão, seu Carlos, o fazendeiro da Carnaúba, o forrozeiro do forró Enquanto os bar, organização Maria Vai na pegada do bom zagão dos teclados ao vivo aí, bora! GKCDs! GKCDs! Eu gosto de mulher daquelas que é forrozeira Quando chamam pra dançar, ela dança a noite inteira Eu gosto de mulher daquelas que é forrozeira Quando chamam pra dançar, ela dança a noite inteira Mulher perfeita, direita, nada certo Daquelas que ficam em casa, os homens não querem Por isso sou assim, do jeito safadinho Mulher tem que acompanhar, cola no papai aqui Em todo canto que eu vou, ela vai atrás de mim E se não conseguir chegar em casa, tem perdido pro vizinho Eu gosto de mulher daquelas que é forrozeira Quando eu chego no forró, elas dança a noite inteira Gosto de mulher daquelas que é forrozeira Quando chamam pra dançar, ela dança a noite inteira Eu gosto de mulher daquelas que é forrozeira Quando chamam pra dançar, ela dança a noite inteira Gosto de mulher daquelas que é forrozeira Quando chamam pra dançar, ela dança a noite inteira Águia mais terceira Eu gosto de mulher daquelas que é forrozeira Quando chamam pra dançar, elas dançam a noite inteira Eu gosto de mulher daquelas que é forrozeira Quando chamam pra dançar, elas dançam a noite inteira Mulher perfeita, direita, não dá certo Daquelas que ficam em casa, os homens não querem Por isso sou assim, do jeito safadinho Mulher tem que acompanhar, cola no papai aqui Em todo canto que eu vou, ela vai atrás de mim Se não quando chegar em casa, tem perdido pro vizinho Gosto de mulher daquelas que é forrozeira Quando chamam pra dançar, elas dançam a noite inteira Eu gosto de mulher daquelas que é forrozeira Quando chamam pra dançar, elas dançam a noite inteira Gosto de mulher daquelas que é forrozeira Quando chamam pra dançar, elas dançam a noite inteira Pro zagão, dos teclados, ao vinho Bora de dia aí, Chaves Filho Chama, chama que é sucesso Alôzão, seu Carlos, o fazendeiro da carnaú O forrozeiro do forró Dá-lhe sucesso aí, menino Bora em cantos, vai organização, Maria Dá-lhe forró, dá-lhe forró Vamos comigo assim, ó Lá em casa é a mulher que manda Lá em casa é a mulher que manda Lá em casa quem manda é a mulher Ela manda na casa e eu mando na mulher Lá em casa é a mulher que manda Lá em casa é a mulher que manda Lá em casa o sistema é Ela manda na casa e eu mando na mulher Se eu vou na vaquejar Se eu vou na vaquejar, ela diz Eu vou, eu vou pra beber, ela diz Eu vou, essa mulher tá me causando agonia Como é que eu vou levar o peixe pra pescaria Se eu vou na vaquejar, ela diz Eu vou, eu vou pra beber, ela diz Eu vou, essa mulher tá me causando agonia Como é que eu vou levar o peixe pra pescaria Lá em casa é a mulher que manda Lá em casa é a mulher que manda Lá em casa o sistema é Ela manda na casa e eu mando na mulher Lá em casa é a mulher quem manda Lá em casa é a mulher quem manda Lá em casa o sistema é Lá manda na casa e eu mando na mulher Barbeira do Água, Organização Batista, Candezinho Morague, Master, CEDES Jeca, CEDES Lá em casa é a mulher quem manda Lá em casa é a mulher quem manda Lá em casa o sistema é Ela manda na casa e eu mando na mulher Lá em casa é a mulher quem manda Lá em casa é a mulher quem manda Lá em casa o sistema é Ela manda na casa e eu mando na mulher Se eu vou na bagaixada, ela diz eu vou Se eu vou não vai beber, ela diz eu vou Essa mulher tá me causando agonia Como é que eu vou levar o peixe pra pescaria? Se eu vou na vaquejada, ela diz eu vou Se eu compro pra beber, ela diz eu vou Essa mulher tá me causando agonia Como é que eu vou levar o peixe pra pescaria? Lá em casa é a mulher que manda Lá em casa é a mulher que manda Lá em casa o sistema é Ela manda na casa e eu mando na mulher Lá em casa é a mulher que manda Lá em casa é a mulher quem manda, lá em casa o sistema é Lá manda na casa e eu mando na mulher Bora, Vilma Ferreira, o Potência de Tocantins Eita, que sucesso! Alôzão, seu Carlos, o fazendeiro da Carnaúba, o forrozeiro do forró Da linda pegada, bola com o zaga, um dos teclados Alôzão aí de Assis, em tamboril, de Assis Traz pinga, bora, chama Chegou o fim de semana, a galera me chama pra beber Aí eu já tô pronto, eu já não prestava e tando junto com o parceiro Fica todo mundo doido, bebendo velho barreiro Tô bagunçado, tô no ponto, tô largado Tô bebendo mais copa, ala de tanque furado Sou conhecido como seu Zé do Gagalho Quando chego na festinha, soube, não vai ter um chá Se tiver pode chamar, pode me dar de seringa Traz pinga, traz pinga Se tiver pode mandar, corre, eu tô de boaça Traz cachaça, traz cachaça Se tiver pode chamar, pode me dar de seringa Traz pinga, traz pinga Se tiver pode mandar, corre, eu tô de boaça Traz cachaça, traz cachaça Chegou fim de semana, a galera me chama pra beber Aí eu já tô pronto, eu já não prestava e tanto junto com o parceiro Fica todo mundo doido bebendo velho barreiro Tô bagunçado, tô no ponto, tô lagado, tô bebendo, mas que eu falo de tanque furado Sou conhecido como Cezé do Gagal, quando chega uma pertinha, sob o nome é pé lixado Se tiver pode chamar, pode me dar de seringa, traz pinga, traz pinga Se tiver pode mandar, hoje eu tô de boaça, traz cachaça, traz cachaça Se tiver pode chamar, pode me dar de seringa, traz pinga, traz pinga Se tiver pode mandar, hoje eu tô de boaça, traz cachaça, traz cachaça Chama no piseiro aí, ó Pode me dar de seringa, traz pinga, traz pinga Se tiver pode mandar, hoje eu tô de boaça, traz cachaça, traz cachaça Chama que essa é sucesso, menino Alôzão, seu Carlos, o fazendeiro da Carnaúba, o forrozeiro do forró O nosso som é massa, você vai gostar, piseiro tá rolando, não pode parar Fechando a roça é assim, segurando ele morre, você roda pra mim Você dança assim comigo, vem de ladinho que eu ensino Bailar comigo pra valer, só eu e você Vem dança assim pra mim, se joga no passinho Vamos juntos, chamega, o piseiro vai bombar E dança assim pra mim, se joga no passinho Vamos juntos, chamega, o piseiro vai bombar O nosso som é massa, você vai gostar, piseiro tá rolando, não pode parar Fechando a roça é assim, segurando ele morre, você roda pra mim Você dança assim comigo, vem de ladinho que eu ensino Bailar comigo pra valer, só eu e você Vem dança assim pra mim, se joga no passinho Vamos juntos, chamega, o piseiro vai bombar Vem dança assim pra mim, se joga no passinho Vamos juntos, chamega, o piseiro vai bombar Vem dança assim pra mim, se joga no passinho Vamos juntos, chamega, o piseiro vai bombar Vem dança-se pra mim, se joga no pecinho Vamos juntos, chamega, o piseiro vai bombar Alôzão, seu Carlos, o fazendeiro da Carnaúba, o forrozeiro do forró Chama, chama Gonzaga, um dos teclados ao vivo Barbeira d'água, organização Batista, em Crandezinho Eu tava tocando do lado de um homem, fazendo um gesto que queria cantar Lhe dei o microfone pra ele cantar, mas ele só fazia bebê-bibê-babá Eu tava cantando de um lado de um homem, fazendo um gesto que queria cantar Eu lhe dei o microfone pra ele cantar, mas ele só fazia bebê-bibê-babá O cara era mudo querendo cantar Eita, menina O cara era mudo querendo cantar Chama na pegada, chama que é sucesso Chama no piseiro, bora, bora, bora Tava cantando do lado de um homem Fazendo o gesto que queria cantar Eu não dei o microfone pra ele cantar Mas ele só fazia bebe, bebe, papapá Eu tava cantando do lado de um homem Fazendo o gesto que queria cantar Eu não dei o microfone pra ele cantar Mas ele só fazia bebe, bebe, papapá O cara era mudo querendo cantar O cara era mudo querendo cantar Águia Master C2 Junto com o Gonzagão dos Teclados Bora vir uma ferreira O potência de tacantes Bibi, bebe, bebe, barapá Bibi, bebe, bebe, barapá O cara era mudo querendo cantar Bibi, bebe, bebe, barapá O cara era muro querendo cantar Alôzão seu Carlos, o fazendeiro da carnaúba, o forrozeiro do forró Dá-lhe sucesso para o Gonzaga, um dos teclados O alôzão aí para o Odair dos teclados, hein? Eita que sucesso, menino Ela tira foto, faz coisa e diminui Mostra nos estáticos pra mostrar que ela pode Fica provocando quando ela faz o medo Mostrando na lancinha no sol e no Tik Tok Com esse charme não tem homem que resista De mão no joelho fica soltando o galope Todo acessual, atraente provocando Quando tá chegando o sol e no Tik Tok Ela desce no Tik me dando um toque Sobe no Tik me dando um toque Ela desce no Tik me dando um toque Sobe no Tik me dando um toque Marca sucesso Bora DJ Chagas, filho Ela tira foto, faz pose e diminui E sai e aposta nos estáticos pra mostrar que ela pode Fica provocando quando ela faz o medo Mostrando e dançando o sol e no Tik Tok Com esse charme não tem homem que resiste Com esse charme não tem homem que resista De mão no joelho fica soltando o galope Todo acessual, atraente provocando Quando tá jogando o sol e no Tik Tok Ela desce no Tik me dando um toque E sobe no Tik me dando um toque E ela desce no Tik me dando um toque Sobe no Tik me dando um toque Sucesso! Nome dele é Gonzagão dos teclados ao vivo Jogando na pegada Jogando na pegada Alôzão o seu Carlos O fazendeiro da carnaúba O forrozeiro do forró Dá-lhe Gonzagão, dá-lhe sucesso Dá-lhe forrozão, menino Ô, forró bom Alôzão o Fátima Farias Tamboril Bora Joaquim Ambrose Da Chaga da Cabana Tribus Vem, vem dançando, vem Vem dançando, vem Eu vou pagar minha halux E vou pra minha fazenda Vou encher de vaqueirinha Pra tomar cano, quero ver se tu aguenta Eu vou pagar minha halux E vou pra minha fazenda Vou encher de vaqueirinha Pra tomar cano, quero ver se tu aguenta Minha mulher me ligou Perguntando onde é que eu tô Eu disse eu tô perdido Eu tô no interior Olha que mentira, olha só onde é que eu tô Eu tô na minha fazenda Com o paredão ligado Vem dançando a novinha rebolando Eu sou vaqueiro do amor Eu sou vaqueiro do amor Eu sou vaqueiro do amor Paredão ligado, a novinha rebolando Eu sou vaqueiro do amor 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 Paredão ligado, a novinha rebolando Eu sou vaqueiro do amor Bora da chaga Só dançando aquele forrazinho diferente, ó Com o gozagão nos teclados Bora, já quer ser desse Vou pegar minha halux Vou na minha fazenda Vou encher de vaqueirinha Pra tomar cano, quero ver se tu aguenta Eu vou pegar minha halux Vou pra minha fazenda Vou encher de vaqueirinha Pra tomar cano, quero ver se tu aguenta Minha mulher me ligou Perguntando onde é que eu tô Isso eu tô perdido Tô no interior Olha que mentira, olha só onde é que eu tô Eu tô na minha fazenda Com o paredão ligado, a novinha rebolando Eu sou vaqueiro do amor Sou o quê? Sou vaqueiro do amor Sou vaqueiro do amor Eu sou vaqueiro do amor Paredão ligado, a novinha rebolando Eu sou vaqueiro do amor Eu sou vaqueiro do amor, sou vaqueiro do amor, sou vaqueiro do amor Olha, dá um ligado, uma novinha rebolando, eu sou vaqueiro do amor Bora, chama no piseiro, chama que é sucesso, menino Olha o gozagão, bora tio Manel em Santa Quitéria Alôzão, seu Carlos, o fazendeiro da Carnaúba, o forrozeiro do forrão Olha o gozagão nos teclados, bora Bora Chico, velho, papito, o homem tá chegando, bora Alô, se liga minha galera que o melhor tá começando Chico, velho, tá chegando, Chico, velho, tá chegando pra ser sua companhia Transbordando alegria, o papito contagia, o papito contagia Alô, se liga minha galera que o melhor tá começando Chico, velho, tá chegando, Chico, velho, tá chegando pra ser sua companhia Transbordando alegria, o papito contagia, o papito contagia Se você é ouvinte, manda seu valor pra mim Que o papito diz seu nome pra todo o Brasil ouvir Programa de alegria estourado, é um show Espalha pra geral ouvir que Chico Helio já chegou Toca papito, toca papito Toca um sucesso aí que a galera quer curtir Quer dançar, se divertir, esse programa é bom demais É o melhor do Brasil, Chico Helio é quem faz Toca papito, toca papito Toca um sucesso aí que a galera quer curtir Quer dançar, se divertir, esse programa é bom demais É o melhor do Brasil, Chico Helio é quem faz Bora Chico Helio Bora papito Alô, se liga minha galera, o melhor tá conversando Chico Helio tá chegando, Chico Helio tá chegando Pra ser sua companhia, transbordando alegria Papito contagia, o papito contagia Alô, se liga minha galera, o melhor tá conversando Chico Helio tá chegando, Chico Helio tá chegando Pra ser sua companhia, transbordando alegria Papito contagia, o papito contagia Se você é ouvinte, manda seu valor, trabalha Que o papito diz seu nome pra todo Brasil ouvir O programa é de alegria, é estourado É um show espalha pra geral ouvir que Chico Helio já chegou Toca papito, toca papito Toca um sucesso aí que a galera quer curtir Quer dançar, se divertir, esse programa é bom demais É o melhor do Brasil, Chico Helio é quem faz Toca papito, toca papito Toca um sucesso aí que a galera quer curtir Quer dançar, se divertir, esse programa é bom demais É o melhor do Brasil, Chico Helio é quem faz Toca papito, toca papito Toca um sucesso aí que a galera quer curtir Quer dançar, se divertir, esse programa é bom demais É o melhor do Brasil, Chico Helio é quem faz Toca papito, toca papito Toca um sucesso aí que a galera quer curtir Quer dançar, se divertir, esse programa é bom demais É o melhor do Brasil, Chico Helio é quem faz Roda de sucesso, bora papito Bora Chico Helio E toca papito, toca papito Toca um sucesso aí que a galera quer curtir A dança se diverte, esse programa é bom demais Melhor no Brasil, Chico Helio é quem faz Toca papito, toca papito Toca um sucesso aí que a galera quer curtir A dança se diverte, esse programa é bom demais É o melhor no Brasil, Chico Helio é quem faz Bozagão dos teclados ao vivo Bota pra dançar, vai Avisa aí que o Chico Helio papito chegou Alôzão seu Carlos, o fazendeiro da Canaúba, o forrozeiro do forró O alôzão para o da Chaga da Cabana Tribos Caburinho Arroja no forrozão com o gozagão dos teclados ao vivo Alôzão Vilma Ferreira, o potência de tocantes Onde está você, que não está aqui, com seu sorriso lindo, ai que vontade de te ver Onde está você, que não está aqui, com seu sorriso lindo, ai que vontade de te ver Quando eu te vejo, fico louco, arrepiado Coração fica apertado, de vontade de dizer O quanto eu te amo, te adoro, te venero É você meu bem que eu quero, pra viver ao lado meu Você é aquela, gata que todos esperam Quando eu te vejo na janela, fico louco por você Você é aquela, gata que todos esperam Quando eu te vejo na janela, fico louco por você Onde está você, que não está aqui, com seu sorriso lindo, ai que vontade de te ver Onde está você, que não está aqui, com seu sorriso lindo, ai que vontade de te ver Vai! O zagão dos teclados ao vivo Vilma Ferreira, o potência de tocantes Com nós aí, menino Onde está você, que não está aqui, com seu sorriso lindo, ai que vontade de te ver Onde está você, que não está aqui, com seu sorriso lindo, ai que vontade de te ver Quando eu te vejo, fico louco arrepiado Coração fica apertado, com vontade de te dizer O quanto eu te amo, te adoro, te venero É você meu bem que eu quero, pra viver ao lado meu Você é aquela, gata que todos esperam Quando eu te vejo na janela, fico louco por você Você é aquela, gata que todos esperam Quando eu te vejo na janela, fico louco por você Onde está você, que não está aqui, com seu sorriso lindo, ai que vontade de te ver Onde está você, que não está aqui, com seu sorriso lindo, ai que vontade de te ver Onde está você, que não está aqui, com seu sorriso lindo, ai que vontade de te ver Onde está você, que não está aqui, com seu sorriso lindo, ai que vontade de te ver Essa é boa, essa é pra dançar, essa é Gonzagão dos teclados ao vivo Alôzão, seu Carlos, o fazendeiro da carnaúba, o forrozeiro do forró Dá-lhe Gonzagão dos teclados ao vivo Não fui eu que inventou o baião, foi Luiz o Gonzagão Não fui eu que inventou o baião, foi Luiz o Gonzagão Luiz, Luiz, Luiz Gonzaga o rei do baião Luiz, Luiz, Luiz Gonzaga o rei do baião Luiz, Luiz, Luiz Gonzaga o rei do baião Luiz, 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 Luiz Gonzaga o rei do baião Luiz, Luiz, Luiz Gonzaga o rei do baião Luiz, Luiz, Luiz Gonzaga o rei do baião Dá-lhe Gonzaga o rei do baião Luiz, Luiz Gonzaga o rei do baião Luiz, Luiz Gonzaga o rei do baião Luiz, Luiz, Luiz Gonzaga o rei do baião Luiz, Luiz, Luiz Gonzaga o rei do baião Luiz Gonzaga arrastava a multidão Quem tocou com ele ficou famosão Luiz Gonzaga arrastava a multidão Quem tocou com ele ficou famosão Olha, Luiz, Luiz, Luiz Gonzaga o rei do baião 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 Dá-lhe Gonzaga o alvivo, bota pra dançar, menino vai, vai Joga no piseiro, joga no piseiro Império bai localizado em fogo da organização Alexandre André Luiz, 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 Luiz Gonzaga o rei do baião Luiz, 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 Luiz Gonzaga o rei do baião Luiz, 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 Luiz Gonzaga o rei do baião Luiz, 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 Luiz Gonzaga o rei do baião É bom demais, é bom demais Chama na pegada, chama na pegada Luiz, 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 Luiz Gonzaga o rei do baião Não encontro amor lá em casa O jeito é buscar na rua Nosso amor tá bagunçado E a culpa é toda sua Vou beber de bar em bar Vou beber de bar em bar Vou passar na madrugada Procurar outra paixão Procurar outra paixão Esquecer a paixão errada Vou viver a minha vida E esquecer o que passou Só não quero é voltar 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 Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Conviver com esse amor Não encontro amor lá em casa O jeito é buscar na rua Nosso amor tá bagunçado E a culpa é toda sua O bebê de bar em bar Ou passar na madrugada Procurar outra paixão Esquecer a paixão errada Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar A conviver com esse amor Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar A viver com esse amor Dá-lhe sucesso Chama na pega Chama no piseiro Com o zagão dos teclados ao vivo Quando o DJ Chagas Filho de Estoura Essa daí quer sucesso, menino Alô novinha O velho chegou com a nova dancinha que já pegou Chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê A mão da de joelho, e dá uma mexidinha Requebando com a morena, requebando com a lorinha O rei tá doidão, o meu tá novinha Tchê, tchê, tcherejerte, tchê, tchê Tchê, tcherejete, tchê, tcherejerte Essa nova dancinha vai fazer você mexer Tchê, tchê, tcherejete, tchê, tchê Tchê, tcherejete, tchê, tcherejete Essa nova dancinha vai fazer você mexer Alô, Zolohane Alô, Maria Aparecida em tamborim Alô, Badu Tem pra mim, tem pra tu, Badu Alô, Movinha O velho chegou, uma nova dancinha que já pegou Tchê, tchê, tchê-tchê-tchê-tchê Tchê, tchê, tchê-tchê-tchê-tchê O velho tapou O velho pirou, uma nova dancinha que já pegou Tchê, tchê, tchê-tchê-tchê-tchê Tchê, tchê, tchê-tchê-tchê-tchê Tchê, tchê, tchê-tchê-tchê-tchê Essa nova dancinha vai fazer você mexer Tchê, tchê, tchê-tchê-tchê-tchê Tchê, tchê, tchê-tchê-tchê-tchê Tchê, tchê-tchê-tchê-tchê Essa nova dancinha vai fazer você mexer Põe a mão no joelho e dá uma mexidinha É quebrando com a Morena, é quebrando com a Lurinha O rei tá doidão no meio da moinha Ti, 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 ti-ti-ri-ti-ti Nova bacinha vai fazer você mexer Ti, ti, ti-ti-ri-ti-ti Ti, ti, ti-ti-ri-ti-ti Tchê, tchê, tchê-tchê-tchê-tchê-tchê, essa nova dancinha vai fazer você mexer Alô, Zão Fernando! Bora, Vilma Ferreira, o potência de Tocatiz! Vai na pegada do velho, bora, Gonzaga dos Teclados! Ao vivo! Alô, Zão, seu Carlos, o fazendeiro da Carnaúba, o forrozeiro do forró! Vai na pegada do Gonzaga, o Vilma! Alô, Zão, Joaquim Ambrósio, então, gurinho! Alô, Zão, Joaquim Ambrósio! Tassi, tassi! Rebola com o papai, vai! Já sou conhecido pelo cantor O cantor a toda hora me manda um alô Já sou conhecido pelo cantor O cantor a toda hora me manda um alô Quando chego no forró, boto logo pra quebrar Pego logo a minha dona e começo a rebolar O povo admirado, eita que velho endanado O velhinho dança muito, dança que nem o papai Rebola, 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 papai O velhinho dança muito, dança que nem o papai Alô, Zão, Joaquim Ambrósio! Galera de tamboril O velhinho dança muito, dança que level Já sou conhecido pelo cantor O cantor a toda hora me manda um alô Já sou conhecido pelo cantor O cantor a toda hora me manda um alô Quando chego no forró, boto logo pra quebrar Pego logo a minha dona e começo a rebolar O povo admirado, eita que velho enganado O velhinho dança muito, dança que nem o papai Rebola, rebola, rebola papai O velhinho dança muito, dança que nem o papai Rebola, rebola, rebola papai O velhinho dança muito, dança que nem o papai Chama Gonçadão, chama Gonçadão O velhinho dança muito, dança que nem o papai O velhinho dança muito, dança que nem o papai